Bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda. Obrigada às novas pessoas que chegaram aí, que nós já viramos para os 6 mil curtidas. E eu acredito que agora vai disparar, vamos disparar a corrida para os 7 mil, vai ser bem mais rápido. Agradecer ao Weblog por estar proporcionando que a gente catalogue o maior número ou nos tornemos o maior Grimori virtual existente. Hoje eu vou apresentar para vocês a figueira venenosa, ou a figueira de Ixu, que assim é conhecida. Lembrando para vocês que essas ervas, essas favas, essas sementes, você encontra no www.amantesdaquimbanda.com.br ou no 062-993-94-9442. Bom, inúmeras utilidades. Primeiro, essa figueira seca aqui, que é a figueira de Ixu, é a figueira utilizada no assentamento do povo da figueira. Dos ciganos ligados à figueira, dos mulambos ligados à figueira. Ó, tá vendo? É um figo que ele é diferente, ele é venenoso. Ele verde, aqui você tem ele seco, mas precisou dele verde. Veja, é só falar comigo no 062-993-94-9442. Ele verde é um ótimo para fazer feitiços de separação e de morte. Então, abre ele, coloca o nome da pessoa dentro, enrola com a fita preta, oferece junto com os padres, pedindo a separação ou morte da pessoa. Depois a gente vai ter um videoaulo passo a passo e vocês vão entender. E ele, para defumação, serve também para se trazer a morte, para se trazer desgraça, para se trazer separação. Ele seco vai no assentamento de pombogira ligado à morte, ligado ao povo da figueira. Fica aí, então, um abraço. Se você é de povo da figueira, está fazendo seu apontamento ou seu assentamento, você vai precisar dele e no www.abramandos.com.br ou no 062-993-94-9442, você encontrará.